Música Eu comecei a trabalhar muito cedo e foi muito interessante porque saiu a propaganda da Panamericana do Vire à Mesa Há muito tempo e eu lembro que eu estava trabalhando não ainda com tecnologia E eu falei, poxa, eu tenho vontade de fazer curso nessa escola E num caminho natural, até pelo mercado está bombando a parte de tecnologia Eu fui para trabalhar com computador, desenvolver, programar e tal Mas eu sempre tive vontade de fazer artes Então quando eu entrei na escola, eu entrei com uma concepção Eu tinha uma ideia, e na decorrer dos trabalhos, dos processos, das visitas Da troca de informações com artistas renomados Dos nossos professores que são maravilhosos Aí você vai percebendo que é uma outra concepção Uma escola que diferencia, quer dizer, ela começa a mostrar para você Que você não vem fazer um curso de pintura, por exemplo Que era uma ideia equivocada que eu tinha Mas eu fui me descobrindo A artes é um processo, para mim, que mexeu e provocou transformações Ela veio num momento de transformação na minha vida E eu comecei a ter uma outra visão Então, assim, no término dos trabalhos e tudo mais Eu ganhei muito aqui Eu ganhei experiência de vida Eu realmente ganhei um olhar diferente Então eu diria para você que eu gostaria que a arte fosse explicada Ou fosse ensinada para as pessoas, para os brasileiros De uma forma diferente Porque, assim, ela tem muito a agregar ao aspecto humano Humano, pessoa Independente da profissão da pessoa Você consegue chegar num grau de, assim, de humanidade De olhar, de se colocar no outro Que foi excepcional Quer dizer, ela me ensinou Dentro de uma busca, até espiritual Que eu já vinha aí, né, ocorrendo Ela me ensinou a olhar diferente Acreditar em mim Reaprender algumas coisas Sobre a minha pessoa E expressar Não por forma de palavras Mas ela me possibilitou isso Então, quando eu vi os meus trabalhos E quando eu olho para esse painel Eu vejo, assim, o que cada pessoa Cresceu desde o início do curso O quanto nós nos unimos Que foi, assim, maravilhoso E o fato de você sentir que você não vem fazer uma aula Quer dizer, você vem ter pessoas queridas E você vem trocar Então, eu diria que hoje Eu não encaro como um curso de arte Eu encaro como algo muito especial Que eu tive o prazer de me proporcionar E crescer com isso Então, assim, é uma surpresa muito grande Para a Nentec Mas é uma surpresa muito positiva E sim, eu acredito que qualquer pessoa Em qualquer faixa de idade Tem essa possibilidade Então, assim, é uma surpresa muito boa E 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 assim, é uma surpresa muito boa